Não sei ao horário, Ana Cristo Rei, vai ser já, assim, quando vai se oficializar a passagem, já iria a pastoral para a paróquia, ponto final. Você acha que vai ser o padre novo, o padre Omar? Referências dele, assim, basicamente, já foi falado, segundo o Orverado, um padre que já entrou, teve um DNJ do ano retrasado, esse DNJ só aconteceu devido ao auxílio dele. E esse padrão mais a... sonoro? Não, ele deu cotia. Aí, filho, eu juro que ele. Ah, que eu te machucou, hein? É isso aí. Foi ele que era devido à ajuda dele. Marcos, ele acabou com o Renato, não conhece.